O que é o Radar? É finalmente sexta-feira, meus queridos. Chega chegando, já vem num clima bem de final de semana, que aqui no Radar, como sempre, já é clima de festa. Hoje tem entrevista sobre doom metal, sobre rock gaúcho, mas a gente vai começar, como geralmente a gente começa, com muita música com os guris da banda Maragá. Esqueça os conselhos que te dei, Esqueça de tudo que eu falei Eu não sei de nada, já não sei mais nada Só você acha que eu sei Eu não sei de nada, já não sei mais nada Só você acha que eu sei O caminho sem volta pra casa Você não sabe o que eu passei Eu não sei o que você passou Podemos tentar de novo sem rancor Eu não sei de nada, já não sei mais nada Só você acha que eu sei Eu não sei de nada, estou com o pé na estrada Mas eu sinto falta de um amor Amém Música Muito bem, daqui a pouquinho a gente conversa com os meninos da banda Maragá lá de Caxias E agora estou recebendo alguns dos integrantes da banda Siracusa, que é de São Paulo Estão em turnê pelo Rio Grande do Sul, né meninos? Primeira vez aqui no estado, já passaram por algumas cidades? Sim, sim, primeira vez, eu sou o Sérgio Alberti, baterista Sou o Alan Baixista E é a primeira vez que a gente está aqui no sul e estamos gostando bastante Fomos bem recebidos, eu acho que foi uma experiência muito boa para a gente estar aqui Vocês são representantes do Doom Metal, nacionalmente E como é levar esse estilo musical para todo o Brasil? Como tem sido a receptividade do público? Acho que tem sido boa, a nossa primeira turnê a gente está gravando aqui agora No Rio Grande do Sul, pela Esporro Records, que é o Gabriel Flag também que trouxe a gente para cá E está sendo uma experiência incrível, a gente está gravando agora essa semana toda E tocamos em Santa Maria, fomos muito bem recebidos pelo povo lá Foi muito legal, eles receberam a gente muito bem E até a banda aqui, vocês são de Porto Alegre, vocês são de Caxias Provavelmente a gente vai ver se vamos passar por lá também Então a gente está... Estão rodando aí o Rio Grande do Sul Como é que foi essa escolha de vir gravar aqui em Porto Alegre? Bom, acho que o Alan pode falar A gente conheceu algumas bandas como a Space Guerrilha, que gravou aqui nesse mesmo sujo que a gente toca Aí a gente gostava do som deles, uma coisa bem pesada, bem lenta A gente resolveu gravar lá para pegar o mesmo que a gente queria passar na música Exatamente Você conhece algumas outras bandas aqui do Rio Grande do Sul, já tiveram esse contato Ou até talvez rolar umas parcerias aí para fazer uns shows, umas participações A gente tocou com a Sangue da Pedra, que é uma banda daqui A gente conhece a Space Guerrilha, que mais banda? Tem mais a Wolf Trucker também, que tocou com a gente agora na sexta-feira Headcrawl No domingo, se eu não me engano Parceria não falta Não, parceria não falta, é, parceria não falta No Stoner e Doom Como é que está essa gravação, essa produção? A quantas andam? O que vocês estão planejando aí para esse EP? A gente ficou a semana toda no estúdio gravando, né? E está ficando muito bom, acho que a gente vai ter um material aí em janeiro, né? Acho que a gente vai lançar lá em janeiro E vai ficar muito bom Até agradecemos aí o Gabriel Flag, até mandar um abraço para o pessoal lá do... O Sebastian Carcin, também do estúdio Hurricane Que é o que está fazendo toda a assessoria para a gente aí Então é isso, a gente agradece até vocês a abertura que vocês deram Então tá... Imagina, voltem sempre quando tiver com esse material todo pronto Aí o radar está sempre de portas abertas Tem show aí nos próximos dias, né? Hoje? Tem hoje, tem hoje à noite É, hoje à noite Vamos tocar no Frank House Frank House aqui em Porto Alegre Aqui em Porto Alegre, às nove da noite Se puder também compareça lá que vai ser bem legal Quem quiser mais informações também sobre a banda, é só entrar nas redes sociais Tem um Facebook, temos uma page no Facebook Siracusa, Doom Metal São Paulo No YouTube também tem bastante coisa E procura lá, dá um Google, né? Como todo mundo faz Dá um Google no Siracusa que vai todo mundo saber o nosso trabalho Tá certo, muito obrigada, viu? Obrigada por terem vindo aqui Voltem sempre aqui no radar Obrigado, obrigado a você Vamos de mais música aí com o pessoal do Maragá? Passa o tempo e eu tão longe Do mar Cá estou à espera de tocar O refrão que diz que estou pra chegar O refrão que diz que estou pra chegar A saudade que vem sem bater Sei lá Onde andava enquanto eu vivia Sing lá Lá, 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 lá A verdade vem à tona Sem bater Eu cansei de me enganar Por tão pouco Um instante é o que importa Por hora Afinal, existe algo além Do agora A saudade que vem sem bater Sei lá Onde andava enquanto eu vivia Sei lá 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 Na volta do intervalo tem mais Maragá, também tem tributo ao rock gaúcho, o rock em Rio e os 45 anos de morte do mestre da guitarra, Jimi Hendrix. A gente já volta. E agora a gente recebe o Marcos e o Yair, que estão aqui divulgando o evento Tributo ao Rock Gaúcho, que está na terceira edição já. Meninos, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Fernanda. Vocês são integrantes da banda Zeladora Taíde, né? E que estão ajudando aí na divulgação, na organização desse evento, que é uma homenagem à Revolução Farroupilha. É assim que vocês divulgam essa ideia? Na verdade, a Revolução Farroupilha é um mote para o show, porque a gente tem aqui no nosso estado uma porção de músicos de alta qualidade, uma produção cultural muito autoral, muito variada. E como tem muitas bandas aí dos anos 80, dos anos 90, mais atuais, representativas, Então, já há mais de três anos, a gente vem fazendo sempre na véspera do Feira do Farroupilha, pegando como mote, para homenagear os músicos e as músicas daqui. Quem vai estar participando esse ano? E quais as diferenças aí? Já está no terceiro ano, né? Quais as principais diferenças dos outros anos e as novidades para esse? Na verdade, o que a gente coloca assim, no ano passado foi tão legal, foi tão bacana, a energia do pessoal cantando junto do início ao fim. Esse ano a gente preparou algumas novidades, que, claro, a gente não pode abrir muito, porque na hora do show, quem for vai curtir. A gente preparou bastante coisa bacana, pelos ensaios a gente pode dizer que está bem legal. E a gente costuma fazer alguma... pautar o setlist com músicas que todo mundo sabe do início até o fim. Aquelas músicas super conhecidas e sempre com aquelas bandas que todo mundo lembra, tipo TNT, tipo Cascaveletes, tipo Papas da Língua, tipo Cachorro Grande, tipo Vera Louca, Cartolas... Sim, porque no momento que vocês param para selecionar esse repertório, deve ser uma loucura de possibilidades, né? Na verdade, sim. Se a gente fosse levar a risco o que a gente selecionou, daria um show de 4, 5 horas. Então a gente teve que reduzir para 2 horas e meia, assim, para... E mesmo assim, ainda sobrou muita coisa boa, porque vai pegar... Cada banda tem 5, 6, 7 músicas que todo mundo sabe. Que legal. E como que tem sido o público? Como eles têm recebido nas outras edições? E como tem sido a procura pelo evento agora? Então, até inclusive, no final da última edição, a gente recebeu muitas mensagens, assim, do pessoal perguntando, né? Bah, quando é que vai ter de novo? Que bacana, foi muito legal. Então tá aí. De novo, agora... Amanhã a gente repete com todo o gás, faz novamente essa edição. E quem que vai estar lá? Me dá uma... Dá para dar uma adiantada em alguns nomes? De quem vai estar lá participando? Ah, não, não, não. É só a banda Ziladora Taíde. Sim, é só você. Sim, a banda Ziladora Taíde que executa músicas de... E muitos músicos, provavelmente, que participam, que vão lá curtir o som de vocês. Exato, músicos, público em geral, né? Mas não tem convidados especiais. A gente executa músicas de bandas representativas do Rio Grande do Sul. E vamos dar o serviço, convidar o pessoal, quem quiser saber mais informações, onde pode buscar? Então, o pessoal pode procurar lá no Facebook, coloca Tributo ao Rock Gaúcho. Tributo ao Rock Gaúcho 2015, na verdade. Coloca ali no Facebook, tu vai... Já vai achar ali, já vai ter todas as informações do evento, tá? Já vai dizer ali, ingressos, como é que funciona, como é que faz os horários. E o evento, ele é amanhã no Insano Pub, a partir das 23 horas. Exatamente. Então, é um agradecimento ao Insano que está dando esse apoio, porque é o segundo ano, já que a gente faz no Insano, um ótimo bar. E muito bem localizado, porque é na Cidade Baixa. Dá para procurar também a própria página da Ziladora, no Face, que ali tem todas as informações também. Canto alegretense, já deve estar bem ensaiadinho. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Quando chegar no canto alegretense, é porque o show está acabando. Tá certo. Gente, muito obrigada. Sucesso amanhã, viu? Fica o convite aí para todo mundo, uma baita de uma programação para quem curte o Rock Gaúcho. Todos os convidados, agradeço o espaço. E Fernanda Vespin está lá também. Pode deixar. Tá bom? Muito obrigada. Nada, tchau, tchau. E falando de Rock, gente, a gente não pode deixar de comentar que hoje começa o Rock em Rio Brasil, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. A principal atração do dia no palco mundo é o Queen, com Adam Lambert nos vocais. Essa edição é especial não só porque o festival voltou ao seu país de origem, mas também porque marca a comemoração histórica de 30 anos. Vamos relembrar um pouquinho dos primeiros anos desse gigante. Neste ano, um gigante comemora aniversário. São 30 anos de Rock in Rio. Janeiro de 1985. O país passava por grandes transformações. Após longo período sob uma ditadura militar, o Brasil começava a dar os primeiros passos rumo à democracia. E foi nesse cenário que nasceu o Rock in Rio. A partir daí, o Brasil entrou para o cenário dos grandes shows mundiais. Em uma área de 250 mil metros quadrados, foi construída a Cidade do Rock. Espaço que recebeu durante 10 dias mais de 1 milhão de pessoas. A estrutura contou com um sistema de som e luz extremamente modernos para aquela época. A estreia do festival contou com nomes como Queen, ACDC, James Taylor, George Benson, Yes, Ozzy Osbourne e Iron Maiden. Estrelas nacionais também fizeram parte. Como Gilberto Gil, Elba Ramalho, Rita Lee, Paralamas do Sucesso, Blitz, Kid de Abelha e Barão Vermelho. Um festival de todos os estilos. A primeira edição colecionou momentos históricos. Quem não se lembra de Fred Mercury regendo o cor do público durante o hit Love of My Life? A própria banda citou aquela experiência como uma das mais belas da sua história. Já o Rock in Rio de 1991 garantiu a primeira visita do Guns N' Roses ao Brasil. A banda fez dois shows históricos. O line-up ainda teve Joe Cooker, Megadeth, Titãs, Engenheiros do Havaí e muitos outros. 2001 foi o ano em que o festival retornou ao país. Uma nova cidade do rock foi erguida em Jacarepaguá, com capacidade diária para 250 mil pessoas. Com a banda Red Hot Chili Peppers, a noite de 21 de janeiro encerrou a terceira edição do festival com um recorde de público. Várias edições foram realizadas na Europa. Em Portugal, o festival completou 10 anos. E para comemorar os 30 anos do evento em setembro de 2015, no Rio de Janeiro, já estão confirmados John Legend, Katy Perry, A-Ha e System of a Down. Está aí, relembrando o Rock in Rio, né? A gente dá uma viajada pelo Rio de Janeiro e agora eu pego vocês pela mão e trago para a nossa realidade. Vamos de Radar, vamos falar de Porto Alegre, vamos falar de Caxias com os guris da Maragá, tudo certo? Tudo certo. Quanto tempo de banda já, guris? Olha, por incrível que pareça, são seis meses. Seis meses. E como que está essa estrada? Está ótima, assim. A gente não esperava que tanta coisa acontecesse nesse determinado tempo. E alta produtividade, né? Porque eu vi que vocês já têm produção material para dois EPs. Temos. Até para três, assim. Se a gente for dividir o EP em cinco músicas, o primeiro EP da banda vão ser cinco músicas, esse primeiro, né? E a gente vai deixar algumas músicas esperando ali para gravar o disco ano que vem. Esse primeiro EP aí, o lançamento é quando o primeiro? É final desse semestre aqui. O cenário de Caxias é muito forte também, de bandas independentes, surgem muitas bandas por lá, né? A gente recebe muita gente aqui no Radar. É, a Caxias do Sul está numa efervescência cultural muito legal, assim, muito bacana. E estão surgindo muitas bandas boas, né? De som autoral. Então, o público lá está começando a consumir música autoral. E isso é ótimo, né? Para a gente, para todo mundo que faz parte da cena autoral lá de Caxias. A banda surgiu há seis meses, mas vocês faziam parte do projeto Arte Livre, é isso? É, o projeto Arte Livre é uma... A gente fundou o projeto com a intenção... Antes nem era Maragá, era só Arte Livre. A gente fundou o projeto com a intenção de tocar na rua, de tocar em instituições e entidades e espaços públicos que carecem de cultura, de arte. Então, e esse projeto ainda a gente continua mantendo ele, fazendo, né? Na rua. Então, a gente vai para outra cidade, toca na rua, assim, e tudo nessa... Enfim, né? Nesse lance, né? Nessa ideia de espalhar mesmo a cultura, levar a música para todo mundo. E vocês têm uma coisa diferente, assim, da banda, essa mistura de estilos, né? Eu estava lendo aqui no release de vocês, diz que o ritmo transita do clima tropical e alegre à melancolia de uma milonga. Como que surgiu essa ideia da mistura? Olha, acabou surgindo, assim, naturalmente, né? Através da soma dos gostos, né? De cada um, assim. Então, a gente tem a gaita, tem o Diego que traz essa cultura, né? Tradicionalista com a gaita. Então, a gente gosta muito dos ritmos brasileiros, tropicais, mas também eu gosto muito de poesia, né? Eu gosto muito dessa melancolia, desse clima, da estética do frio, né? Do Vitor Ramil. Então, a gente acaba adaptando, fazendo umas misturas, assim, com ritmos alegres, mas com letras reflexivas, assim, né? Tá certo. Vocês têm show agora aí para os próximos dias? Temos. Domingo a gente toca em Bento, né? Com esse projeto Arte Livre. E, dia 25, sexta-feira, a gente toca em Caxias, no Coringa. Tá certo, gente. Muito obrigada pela visita de vocês aqui no Radar. Voltem sempre para divulgar o pessoal lá de Caxias. E a gente vai mais de música agora, né? Vamos lá. A gente agradece. Obrigada. Obrigada. E o sol vem disfarçar o tempo, o temporal que mora aqui. Sem previsão, sem intenção, perdido a esmo no mundão. Sem previsão, sem intenção, perdido a esmo no mundão. Escuta bem essa canção, um samba triste, um ódio à solidão. Sinta o ferro que escorre da podridão, ouço o lamento do acorde menor. Vencer, então, a solução, a luz que bota o temporal. Vencer, então, a solução, a brisa após o furacão. Eu não sei viver sem ter um pouco pra curar. Quando o tempo orar se armar. Eu não sei viver sem ter um pouco pra curar. Quando o temporal se armar. Eu quero estar em paz. Leia, 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 Leia Legenda Adriana Zanotto